Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho, é, estamos aqui no Avatar World, é sim, é sim, é, porque o Avatar atualizou, é, até eu tô com o chapéu aqui com o boné lá da loja de móveis, né, isso aí, porque saiu aqui um vídeo comigo mostrando todos os móveis novos lá, é, da loja de móveis, tem sofás, armários, tudo, almofadas, muito, muito, muito legal. E eu tô aqui com esse avental aqui, porque logo, logo sai aí um vídeo com segredos lá do café e até eu quero que vocês me ajudem, porque eu não tô conseguindo tirar aqui esse avental, esse avental não sai, pessoal, não tô conseguindo tirar, como é que eu faço? Já fui lá pra tentar mudar meu personagem, já tentei aqui nas animações e não consigo, então se você souber, se puder me ajudar aí, escreva nos comentários pra mim, é. Bom, e o vídeo de hoje, então, é o seguinte, teve atualizações aqui nas animações, é, vamos ver o que que mudou aqui? Bom, essa aqui é a primeira, né, que a gente fica falando aqui constantemente, né, geralmente eu uso muito aqui no início dos meus vídeos, muito legal. Então, aí mudou essa aqui, ó, de brabo aqui, ó, aquele pá, pá, fica muito, muito, muito brabo aqui, é, fica batendo a mão aqui no chão e tudo mais, é, ai, não acredito, né, isso é, isso aí. É, vamos ver a do choro, não, eita, que as atualizações aqui da minha coisa não mudaram, calma, pessoal, que tá igual. Eita, achei que tinha mudado, eu já tava vendo ali que na parte ali do brabo ele faz mais uma coisa, mas peraí, calma, deixa eu tentar atualizar meu jogo só um pouquinho, pessoal. Ah, entendi, pessoal, entendi, ah, ai, eu sou o Pedrinho, é isso aí. Pessoal, o seguinte, atualizou a segunda parte aqui das animações, é, isso aí, ó, essas aqui, então, continuam, né, iguais e tal, que o personagem ele fica falando e com, aí, dúvida, apaixonado, né, com muito sono. Mas se a gente rolar aqui a tela pra mais umas animações aqui, são essas aqui, ó, que mudaram. Então, vamos lá, vamos começar aqui, a primeira aqui ele dá um tchauzinho aqui, ó, dá uma mexida aí nas pernas, na cabeça, né, que ele não fazia antes. Ele ficava mais parado. A próxima é essa aqui, ó, de muito, muito, ai, tô irado de brabo, olha só. Até faz um gesto ali, ó, com o braço. Ai, muito bom, muito bom. Ai, eu dou choro aqui, ó, também, ó, fica desesperado, tô muito, muito, muito desesperado. Ai, mudou, agora vamos ver a próxima aqui, tá feliz, ó, que legal, felizaço. Uai, faltou só dar um pulinho, né, de alegria. Que legal essa animação, nossa, essa é porque eu vou usar bastante, gostei. A próxima aqui, com muita, muita fome, o que que ele faz? Ah, legal, antes ele só ficava com a mãozinha na barriga e salivando, né? Agora ele para, assim, tipo, ai, que eu vou comer, nossa, não tem nada aqui, e agora? E a próxima aqui, de cansado, tá muito, muito cansado, outra, tá exausto, olha, até o corpo dele fica meio pra baixo. E esse aqui, com sono, ai, tô com sono, até fechou os olhos, acorda-se, espreguiça aí, nossa, dá uma esticada nas costas pra ver se acorda. Aqui, ó, esticou as costas pra ver se acorda, muito legal, vamos ver se isso aqui tem mais, ó, na terceira parte, daí tem mais aqui, ó, animações. O do SUS, ah, legal, essa parte não fazia, hein? A segunda parte aqui, ó, com essa boquinha aí, toda, toda esquisita de zigue-zague, ó, ele não fazia morrendo de medo, né? Nossa, e esse aqui dá muito medo. Próximo, na dúvida, ok, ele mexe um pouquinho mais o corpinho, né, ó, a sobrancelha também dá uma vestida? Deixa eu ver, deixa eu ver, sai, ai, ele muda a sobrancelha, que legal, ai, que demais. Vamos ver o próximo, tá apaixonado, lógico, ó, que legal, ele levanta a mão no rostinho, ó lá, ó, tô muito, muito, muito apaixonado, Esse é o grande amor da minha vida. Próximo, aqui de enjoar, ai, tô enjoado, ué, quando é que tem um banheiro pra correr logo, ui? Ou então, ué, que nojo, como é que tem uma coisa dessa tão dojenta? Próximo, dando risada aqui, ah, legal, por enquanto ele, antes ele só balançava, né, agora lá, ele passa a mão no olho e fala, Nossa, isso é muito engraçado, ai, tô morrendo de aqui, e esse outro aqui, que é isso? Tem medo também? Tá com medo? Tá envergonhado? Não, é medo, é medo, tá tremendo a boca, nossa, olha só, esse aqui é medo, muito medo, Esse aqui, esse aqui, pavor, né, sei lá, muito susto, e esse aqui, muito, muito, muito medo, se assustou muito, Que legal, tem mais alguma coisa aqui, ah, daí pra tirar meu relógio, pra tirar meu sapato e volto pras normais, E aí, pessoal, o que que vocês acharam aqui dessas novas animações aqui do Avatar World? Ai, eu adorei, 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 adorei demais, a minha preferida, deixa eu ver, lógico, é essa aqui, ó, uhuuu, yes, haha, tô felizasso, é isso aí, haha, e vocês, qual que foi a que mais que vocês gostaram? Me escrevam aí nos comentários, eu quero saber, quero saber tudo, 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 haha, e foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já deixei o seu super like, Se inscreva aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e a gente se encontra, claro, no próximo vídeo, Mas antes, não esquece, não esquece que você é incrível, capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida, haha, valeu, pessoal, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau